Olá, voltamos com o Boletim Aperipê Especial Eleições 2014. Nas próximas horas, o Sergipano vai conhecer os eleitos para os cargos de presidente, governador, senador, além dos oito deputados federais e 24 deputados estaduais. E as mulheres são a maioria do eleitorado. Elas são 53% das pessoas aptas a votar em todo o Estado. A maior faixa etária são de eleitores entre 25 e 34 anos. 25,6%. 66% dos eleitores são solteiros. No quesito formação escolar, a maioria é composta por pessoas com ensino fundamental incompleto, 30,8%. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Estado do Planejamento através do Observatório de Sergipe, após o levantamento de dados do Tribunal Superior Eleitoral. Daqui a pouco voltamos com mais informações. Boletim Aperipê, eleições 2014. Aperipê, eleições 2014. Aperipê, eleições 2014.